Olá, galera! Bem-vindos para mais um vídeo de PK-XD! Uhuuuuh! Fazia ser uma coisa aqui. Estão de volta. Eita, gente! Tá sem som. Tá sem som. O que tu fiz? Ah, bom! Vou pegar a minha caixa misteriosa. Ah! É um puff, é um puff. Sabia que eu sabia que era isso. Um dad skin. Pessoal, falando dessa... Aqui, ó. Já postei outras coisas. Olha aqui, pessoal! Tá vendo ali minhas asas? Asas. Aqui, o peixe tá tipo... Ai, não! Quando é que eu vou... Vou nadar agora. Peixe tá tipo assim. O que você faz? Eu vim aqui, abri o baú. Trocar de roupa. Trocar de roupa. Tascos, tascos, tascos... Tc, tca, puta. Tc, tc, puta. Tc, tc, puta. Tc, 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 puta. Tc, tc,었다. Cadê, cadê, cadê Cadê, mãe? Achei, eu tava ficando com a minha cara A pessoa minha Aqui, 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 achei, achei A gente tá luva, eu coloco Coloco luva, não Chapéu, vou colocar o chapéuzinho Aqui Tirar o óculos Fone, fone, eu não quero Gastei quase todo o meu dinheiro Que porra, mãe Tirar as asas Olha isso Deixa eu colocar essa Mochila aqui E aí E aí Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Ele é super secau Não, não, não O que que é isso? Eu tô muito animado Deixa eu ver o vento gobral aqui Não, tá quase Tá quase o vento gobral Pum Meu Deus do céu, gente Tá quase Eu não vou pegar as ravens douradas Que eu já completei, né Não, eu quero Mas cai com sorte Tira essas ravens douradas Sai, ravens douradas Sai, ravens douradas Olha, olha, olha Eu prego uma cúchica Isso aqui do papai não é? Eu não vou trocar Não, eu não tenho É que eu vou aproveitar e comprar Que nem uma cúchica Pega o ciência, ciência Anotei Ah, pra que toda vez Não sai Então deixa eu pegar As árvores douradas As árvores douradas Que ela me dão Então agora Não impulsou Tá, o impulso não deu Peguei mais um pet pod de natal Então deixa eu vir aqui Oi Eu tô perto de natal Cadê o outro Perto de natal Ai, meu petinho de natal Ai, meu elefante Meu elefante Dorme um pouquinho Fica calmo Vai ficar calmo Pessoal, tá? Olha aqui, ó Coisa bonitinha Dormindo Segura ele aqui no colo Que vai que ele fica cansado De tentar dar, né? Porque ele nem tem Ele nem tem perna Ai, menino Vou adicionar Adiciona Adiciona Adicionei Adicionei ele, mano Adicionei ele Adicionei Adicionei Eu também tenho Forço Tentinho Olha o chino Olha, olha Olha o meu petinho de natal Olha, olha Ele tá Puts 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 Olha Pessoal, olha Olha, olha Olha Pessoal, olha Como é que ele é um chão? Ah, tá fazendo Uma competição Vamos lá Elefante Elefantinho Elefantinho, né? Elefante Elefante Eu tenho Sua pet Do raro Ele tá Impressionado Ele tá investindo O celular Tira Ele tá Tirando Ele tem O Pug O Pug É O Pug Ai Que Meu bichado Ele tem A impressão Da cabelo Deve ter Saiu Ele não tá acreditando que eu tenho toda essa espécie, ele não dá até acreditar, ele não tá acreditando. Ele tá pensando que eu peguei, repetindo. Tá bem, cadê ele? Onde ele tá, mano? Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Ele não sabe como ele saiu. Ele saiu do jogo? Ele saiu do jogo? Eu tô quase meu amigo no meu servidor. Ai, pofragama! Toda vez eu tenho vários pofragama. Corará. Aqui, meu dinossauro. Dinossauro! Tá ficando doido. Vou pegar aqui, meu querido pet. Dica puta, dica puta, dica puta, dica puta, dica puta, dica puta. Tá, a casa não vai dar. Eu vou procurar a casa da minha amiga. Não, 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 não. Aqui, 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 a casa dela, casa dela, casa dela, casa dela. Eu vou botar a casa dela. Tá morar lá, pessoal. Juntem, peraí. Deixa eu ver isso aqui. Olha! Casa bonita é essa aqui, ó. Tô bom pra você na casa! Vem cá, pet. Você vai querer comer um pouquinho? Não, 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 não. Isso aqui é o quê? Aqui dá. Dá biscoitinho também! Deixa eu ver se eu vou lá não andar de cima. Tem as paredes? As paredes são lugares pra de vídeos? Eu vou. É um lugar pra eu gravar vídeos? Vou gravar vídeo aqui. Tô gravando vídeos dentro de música. Gente, vocês vão acreditar que eu fiz. Eu sonhei de um sonho que eu sonhei... Eu tive o sonho de um sonho que eu sonhei... Eu tive o sonho de um sonhador, maluco que sou, eu sonhei... Eu não sei se... O que é isso, pessoal? TV? Será que tem TV no banheiro? Não sei se eu fosse doido, eu ia na colombina. Eita! Foi pra brincar, tchau. É, lá, ivã. Lá, ivã. Show é gelo, show é gelo. Ele quer comida. Cadê, 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 cadê comida? Cadê comida? Quer dar comida pro meu piado, rapaz? Meu pet quer comer, meu pet quer comer, quer comer, quer comer, quer comer, né? Né, desce aí. Tá, 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 ririnho. Eu acho que antes tem comida pra ele. É aqui. Cadê a comida, menino? Não tem comida pra pet, não. Ela é ela. Espera, espera aí. Ela é ela. Essa menina. Aqui tem comida. Aqui tem comida. Ele quer comer. Aqui, aqui, aqui. Comida, comida. Aê, Brambambam. Tão fofinho pra ele comendo, mano. Hum, que fofinho pra ele comendo. É tão lindo ele comendo. Nenê, tão fofinho. Eu quero ele ter um desse na vida real. Não é porque ele tá com fome, né? Pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e... Tchau! Deixa o like e se inscreve no canal. Tchau!